Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês sobre como que tá a questão do gerenciamento do Blackpink. Cara, a gente fez um vídeo que entrou no canal no domingo e a gente, tipo, já tá desatulizada. A gente já vai ter que falar de novo sobre elas aqui. Sim, a gente falou do protesto que aconteceu na UID, porque, óbvio, né, tinha que ter protesto todo dia naquela porra daquela empresa, porque ninguém faz lá no Blackpink. Só que com cargas d'água no próprio domingo, enquanto o vídeo tava horas no ar, vocês já estavam comentando Refaça o vídeo, atualiza, atualiza. Porque agora tem coisas concretas, datas, nomes específicos e tudo pra vocês. E nós vamos falar quantas andam o saudoso comeback do Blackpink, saudado que a gente ainda nem viveu. E o nosso foalbo. E há quantas andam esse Global Project, que há tanto tempo nos foi revelado, mas nada estava confirmado até então. Então a gente finalmente tem agora todos os pormenores desse projeto global e nós vamos dar pra vocês agora. A UID lançou uma nota falando sobre tudo que ia acontecer com o Blackpink durante esse ano. E a primeira coisa realmente vai ser um MV que vai ser, tipo, um pré-lançamento, que vai ser lançado em junho mesmo, a gente já tinha falado. A gente achou que o álbum ia ser lançado realmente em junho, mas não, vai ser só esse MV que vai ser considerado um pré-lançamento. Sim, um pre-release ali. Lembrando que esse pre-release já vai vir na onda, surfando na onda da collab dela, do álbum cromática da Lady Gaga. Então, dia 29 de maio temos aí Lady Gaga featuring Blackpink e duas semanas depois teremos o novo single das meninas, que provavelmente vai estar atrelado ao full álbum, mas não vai ter nenhuma outra faixa a não ser esse single por enquanto. O segundo projeto em relação a esse comeback vai ser um outro single que vai ser lançado ou em julho ou em agosto e vai ser lançado num novo formato, que não sabemos ainda. Um formato especial que eles não revelaram ainda o que vai ser. Mas que eles estão falando que ao longo de todo esse processo as meninas vão estar em constante contato com nós, Blinks. Então, pode ser uma coisa interativa? Pode ser uma live? A gente não sabe. Então, tecnicamente, teremos aí uma outra música, porém promovida de uma forma inusitada e diferente por meados de julho e agosto. É, vamos ver o que tá vindo aí, né? E o planejamento está sendo programado pra setembro, pra finalização desse projeto. Os pormenores de como que eles vão entregar tudo isso pra gente ainda tá em desenvolvimento, igual a gente falou. Mas em setembro, finalmente, chegará o primeiro full álbum do Blackpink. Elas já estão trabalhando tem algum tempo, acreditamos que desde o ano passado. Com pelo menos 10 novas faixas. Amém, gente! Imagina, mais de 4 músicas pra ouvir. Graças ao Senhor! E elas sempre vão estar entregando, igual a gente falou anteriormente, tipo, conteúdo pra gente em integração com os Blinks, entendeu? É, basicamente é isso. Eles falaram exatamente que eles vão dividir em 3 etapas, exatamente pra ter essa maior interação e mais conteúdo pra gente. Ou seja, a gente vai ter num ano, tipo, 3 singles trabalhados de Blackpink, talvez 4, se contar com a Lady Gaga. Amorada, isso é mais do que os 4 anos que Blackpink quer ter. E cara, como eles vieram à frente mesmo com o cara, acho que não tem muito como... Fugir disso. Fugir disso, acho que... Espero, né, o ID? Lógico que com o ID tudo é possível, a gente pode ter porra, nem pode. Mas, assim, não foi uma coisa feita no Instagram do Yang Yang Sok, não foi uma coisa que as meninas deixaram de ter em uma live. Foi um comunicado oficial da empresa, da entidade YG Entertainment. Então, assim, eu acho que é, sabe, junto... Um pouco mais sério, né? Um pouco mais sério também tem a coisa da gravadora delas aqui no Ocidente. Então, tem o selo de muita gente envolvida, então a gente não acha que seja brincadeira. Então, tecnicamente, teremos 4 músicas do Blackpink aí, trabalhadas em forma de single ao longo do ano. E muitas músicas no novo álbum, que a gente tá assim... Embaixo da cara até agora. E a gente não tá conseguindo acreditar que, realmente, o meme de Blackpink não ter um full álbum vai morrer. Finalmente, tipo assim, rest in peace. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, fala pra gente que curta o canal mais... O mais importante. O mais importante. Desde que a gente começou, eu acho. Sim. Finalmente, Blackpink recebendo atenção. Que é o que a gente milita desde o primeiro vídeo que a gente falou de Blackpink aqui. Apavorada. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, passa pra todos os outros brinques que estavam um pouco desatualizados e desinformados quanto a isso. É isso, gente. Um beijo. Anjão. Anjão.